Vamos, Nina. Acorda, Nina. Cadê a Nina do pai preguiçosa? Cadê a barriga linda do pai? Que tá com preguiça, meu irmão, mozando o pai. Não, moz. Cadê a mãozinha do pai? Cadê a mãozinha do pai? Dá uma roladinha, pai, que vem. Vem pra cá, vem. Vem. Pega na mão do pai. Tudo bem, você? Pega na mão do pai. Pega. Que mão. Tudo bem, Nina? Cadê a Nina? Mozinha de Nina. Cadê a barriga linda? Cadê a barriga linda?